Antes que o vídeo começar, eu quero avisar que o nosso ser que ficou com o canal para o Discord se lançou, tá? Se você quiser entrar, entrar, link na descrição e bora lá para o vídeo. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo que está potente. Vocês só sabem a história que eu nunca fui estudando aqui muito no Game Mods que o seu Serrope só com a R, galera. Certo? Mas que eu tive que gravar aqui hoje. Eita, fomos só pouca cor. Ah, que cique. Só que eu não vou matar aleatoriamente. Mas me diga aí se vocês querem que eu gata muito o vídeo aqui. Quem sabe? Porque galera, pra que que não sabe como eu quero dar uma imprensa de sólogos? Que esse envolvimento de águas para sólogos? É quem sabe pra ele, galera? Assim a gente cria um ser e ficou. Errou! O que é que a caísca O que é que a cor de sapocá, pô, galera E vamos desconfiar, time O que é que a caísca O que é que a caísca O que é que a caísca aqui galera, não confere as coisas, ai esqueci de ligar a manipulidade para vocês, lançou o meu serficô, tá, o serficô canal no discord, tá, é incrível, tá, até o link ficar na descrição, e quero que eu não soquei mais isso aqui no Game Mods, galera, que eu sou com esses minigames, um que eu conheço que é o, que é o Run, que eu trago aqui no canal sempre, e o outro é o Patatinha Quente. Tem que cortar lá pelo outro lado, só precisa desconfiar para o camarada. Vou clicar aqui. Eu coloco o que eu corto depois. Vamos lá. Pô, que merda. Pô, que merda. Pô, que merda. Pô, que merda. Pô. E aí Eu espero que o coco saíra e eu coloco aquele T. Eu espero que você tenha gostado. Droga! Droga! Eu podia me reterrar. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!